É muito parecida com o Alexandre, parece que ele que é o irmão de tão parecida. Isso. E a gente consegue resolver de uma vez por todas uma dúvida, já que a gente tá falando de Thayde Alexandre. Eu recebo muito nos comentários do YouTube e tudo mais, o pessoal perguntando... Na cabeça de uma galera, é meio bagunça o porquê que a Thayde Alexandre virou Altair Alexandre. Tem gente que acha que mudou só o nome, são os mesmos integrantes, mas na verdade mudou o outro cara também. Mas por que não ficou o mesmo nome? Você sabe explicar? Como a gente falou, a dupla existe desde a década de 80, né? Isso. E era uma formação diferente das atuais, que hoje é o irmão do Alexandre, Altair Alexandre. Só que em 91, teve esse fim. Nessa primeira formação eles gravaram Doce Palavras. Acho que o maior sucesso é essa formação. Você Marcou Pra Mim, né? Você Marcou Pra Mim é bom. Rosas Inversos. Acho que o último sucesso foi o Rosas Inversos. É aquela que o João Bosco disse que gravou também? É. Eu te proponho fazemos... É essa mesmo. Aí, em 91, deu uma pausa na dupla. O Alexandre, ele teve uma conversa assim, de formar a dupla com o Zezé, né? Tem essa. Você lembra esses boatos, né? Continuou compondo e tal. Ele chegará a gravar uma dupla, um disco, ele já com o irmão dele, né? Isso. Como o Alexandre e Adriano, né? Isso. É o nome que eles usaram nesse primeiro projeto. Nesse compacto, não, né? Era um single, né? Um single. Um LP que tinha uma música de cada lado. Então, não chegou a ter um disco mesmo de carreira com esse nome. Não. Só um single. O Alexandre e Adriano. O Altair tinha acabado de sair da dupla com outro irmão, né? Que era a dupla Roberto e Marçal. Ele era o Marçal, né? Isso. Era. Esse Altair de hoje, né? Que já tá desde 90 e... Esse Altair de hoje. Esse, né? Isso. É que, na verdade, ele foi Altair por um tempo também, né? Ele já cantava antes de entrar do Altair de Alexandre. O Roberto e Marçal. Só que ele era a primeira voz. Ah, porque eu ouvi o Alexandre falando que ele ensinou. Ele era a primeira voz. Entendi. Então, ele passou muito tempo pra se oficializar na dupla, porque o Alexandre tava certamente ensaiando, preparando ele pra segunda voz. Todo mundo que canta sabe que a segunda voz não é... Não, mas ok. Né? Vocês contaram a história legal e tal. Mas o Altair hoje, ele foi a Taíde por um tempo, né? Foi demais. Até dar uma treta logo. Foi demais. Até mais tempo do que o próprio Altair de primeira formação. Quando ele entrou depois da segunda formação, da primeira formação, na década de 90 ainda, ele já chegou explodindo com Deus Me Livre. Deus Me Livre do Raça Negra. A Taíde e Alexandre. A Taíde e Alexandre. Isso. Depois veio Amor Carrapicho, Tá Nervoso, Vai Pescar, Estrada do Amor, Laço Aberto. Nossa. Você lembra demais? Muito sucesso. Acordo pra sonhar, né? Amor Carrapicho, você já falou, né? Amor Carrapicho. Estrada do Amor. Isso tudo na segunda formação. Toda a Estrada. A Taíde e Alexandre. Né? E tem mais, né? Porque de cabeça... Tem, tem muitas. A gente tá falando do sucesso de ponta, né? Tá Nervoso, Vai Pescar, né? Tá Nervoso, Vai Pescar. Aí, quando foi em 2014, se não me engano, eu não me lembro o nome, eu não me lembro assim, o ano exato. O A Taíde original, depois de tanto tempo que poderia ter feito isso... Mais de 20 anos depois. Resolveu processar a dupla, né? Alegando, acho que o nome de batismo dele é A Taíde, né? E ele alegou... É mesmo. Que ele veio de uma dupla antes, né? Antes do A Taíde e Alexandre. Em 79, ele até gravou um desconto parceiro com o nome de José Carlos e A Taíde. Gravou, regravou, né? É, músicas, gente. Muitos boleros, esse negócio aí. Enfim, foi recente essa troca. Mas então processou mesmo. Ele entrou com a ação na justiça pra poder barrar A Taíde e Alexandre e usar A Taíde e Alexandre. Aí pra não dar confusão, né? Mas ele queria usar o nome, será? Ou ele só não... Ou ele só não quer... Ele já usava A Taíde e Alessandro. Ah, então ele tava cantando. Muito semelhante. Tava cantando. Então achei que tinha parado, aposentado. Ele tava usando normalmente e o A Taíde e Alexandre tava usando normalmente. Não tinha treta. Não tinha treta. Então era A Taíde e Alexandre. Não que se saiba, né? Mas assim, ele veio... Como é que era a dupla dele? A Taíde e Alessandro. A Taíde e Alessandro. Depois do Alexandre, ele cantou com o Alessandro. Isso. E é quase uma sacanagem, né? Uns dois Alessandros, né? Porque tipo, Alexandre, Alessandro... É. Mas assim, até aí tudo bem, né? É, tava indo, né? Os dois tá usando, beleza. Aí ele vem e processa o Alexandre, o A Taíde e Alexandre, pra não usar a Taíde e Alexandre. Não sei qual que foi a justificativa, se foi por causa do nome do batismo, isso... Quando eles vierem aqui, você pode até perguntar pra eles, né? Isso é um assunto legal. Sabe o concreto, Alex, sobre isso? Não. Isso aí eu vou ficar devendo, viu? Ou às vezes é até melhor ficar quieto, né? É. Detalhe. Deixa eu estrear aí que não é... A marca A Taíde e Alexandre é de quem? Do Alexandre. Do Alexandre? É do Alexandre. Meu Deus, mesmo que tenha patente? Mesmo que tenha patente. Eu vi num programa de televisão, o Alexandre dizendo que ele mudou pra evitar problema. Então, de repente, abriu o processo e teve um acordo e acabou, não foi adiante talvez com o processo? Porque assim, na minha concepção, eu não sou nenhum advogado, mas na minha concepção o dono da marca, ele pode usar com o que ele quiser, né? Então, se é do Alexandre, ele pode colocar até um terceiro, quatro A Taíde, se ele quiser. E uma coisa que a gente tem que falar também e dar os méritos também, é que às vezes eu já vi gente falando assim, ah, porque esse A Taíde aí é encrenqueiro, tá querendo falar o quê? Os sucessos é tudo com o A Taíde atual? O A Taíde? É. Mas não é bem assim. Não, é dividido. Tem sucessos nacionais com o primeiro. Ó, é, 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 Rosas e Versos, Não Consigo Te Trair, é, aqui você marcou os mais, você marcou pra mim, é, tudo na primeira formação, aí vem a segunda formação, Estrada do Amor. Talvez a segunda formação tenha mais sucessos, mas tem sucessos na primeira. É, sim, talvez até a imagem da dupla ficou mais marcada nessa segunda formação, né? Laço Aberto, Estrada do Amor, Tá Nervoso Vai Pescar, Abra, Abra. Tanto é que o disco de estreia da segunda formação, o título é De Cara Nova, né? De Cara Nova. Ah. Que eles relançaram pouco tempo agora, né, de novo. Sim, sim. E, 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 pois é, aí, só resumindo, tem sucesso nas duas formações, né? Então ninguém tá surfando no sucesso de outro. Uhum. Cada um com seu método, o Ataíde com o estilo diferente do, o Ataíde com o estilo diferente da primeira formação. Então, é, não tem nada de surfar com o sucesso do outro. Isso. E eu não entendi por que mudou, acho que o Alexandre pensou, né? Pra evitar problema mesmo. Pra evitar problema mesmo. Ficou bacana também, né? Então acho que, claro. Mas, vamos combinar, né? Todo mundo continua chamando de Ataíde e Alexandre, né? Até hoje. Isso que é o negócio, né? Isso que é o negócio. É. O Kleber lá do programa, na TV Aparecida. Vamos escutar um Altair e Alexandre. É. E até assim, 2014 já não é tão recente. Mas ainda é recente, né? É, pô. Depois de tanto tempo de sucesso com a Ataíde e Alexandre, não dá, né? Dez anos. Oito anos aí. Não? Você ia falar, Alex, do Kleber? Ah, é o Kleber lá do programa Terra da Padroeira, né? Esses dias, o pessoal foi cantar lá e chamou de Ataíde. O Altair nem pensanejou. Aceitou de boa. Eles nem recenteam. Tem gente que não acostuma, né? Eles não recenteam. Faz parte. É, é. Porque são, né? São, né? Querendo ou não, são, Altair. Tem gente que chama o Felipe Durand de William Borges até hoje. Eu chamo de zoeira, né? Eu chamo na zoeira. Mas, até porque eu acho que o nome dele é William mesmo? Eu não lembro agora. Não é, né? Nem é William, né? William Borges, né? Não, acho que não é o William. Não. Acho que não é o William. Tem que trazer o Durand aqui. Esse cor do Jazz aí, ele colocou pra fazer alusão à música, né? É, o Jazz, é. É o que ele gosta muito. Bom, então acho que tá respondido sobre Ataíde Alexandre. Acho que a gente não tem que achar ruim mesmo falar ou errar, né? O Altair, porque se o pessoal fala mais Ataíde, significa o quê? Não é demérito ou quero ofender. É porque tá no povão, na cabeça do povão, né? Como a gente contou com detalhes, resumidamente, trocou o nome porque existiu um outro Ataíde até o 91. Mas ele até então não tinha reclamado, não. Mas agora em 2014, se não me engano, ele entrou com o processo pra poder Ataíde Alexandre mudar de nome. E o Alexandre resolveu mudar, virou Altair Alexandre. Interessante. É, é isso aí. Se é a agora.